Oi bonitas! Bem, eu estou proibida de mexer muito meninas, então... Eu vou tentar fazer... Não, não volta não! Vou tentar fazer da melhor forma, tá? Bem, estamos aqui com uma peruca coxé. Vocês sabem a paixão, o amor que eu tenho pelas perucas coxé, né? Que são as perucas de cabelo judeu. E essa aqui tem uma coisa muito especial, que ela é uma coloração escura, na cor 2, cheia de beijinhas finas, ou seja, ela está cheia de reflexo. E vocês, ao longo do lixo, vocês vão conseguir ver esses reflexos que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa aqui é uma Silk Top, tá? Com 50 centímetros. A lateral da peruca. E é um cabelo, meninas, assim, super, super liso. Quem gosta de cabelo liso, peruca coxé é o melhor, você não precisa procurar outra opção. Pra vocês terem uma noção do comprimento e o caimento da peruca nas costas. 50 centímetros é o tamanho ideal, porque você pega cabelos saudáveis, tem um cabelo muito bom e ela fica no caimento perfeito, pra quem gosta de cabelo longo. Conseguiu pegar o comprimento? Uhum. E o Silk Top é excelente pra trazer naturalidade à peça, né? Porque a impressão que você tem e a impressão que as pessoas têm que olham é que os cabelos saem do seu próprio couro cabeludo. Então, isso permite que você se sinta muito mais confortável com a sua peça. E o cabelo coxé realmente é um cabelo muito especial. Esses cabelos aí que são super selecionados, são pelotas realmente top, na classificação AAA. Ela tá bem mexada, tá bem distribuída, as mechas são bem fininhas, o que deu um contraste muito especial. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver da mesma forma que eu vejo. Bem, eu vou mostrar pra vocês como é a touca dela. Essa peruca você não usa com cola. Ela é Silk Top, como eu disse pra vocês. Ela tem grampo na frente. tic-tacs laterais. Toca toda fechada em stress mais grosso, o que faz a peruca ter uma resistência melhor. Silk Top grande, né? Que ele pega todo o topo da cabeça. Vocês veem a peça. Bem, meninas, essa aqui é uma das minhas queridinhas. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.